J.S. Copete, motherfuckers Charoto Kuban, motherfuckers Meu coração não bate tic-tac Meu coração bate hip-hop Hoje não há clemência, humildade nem love E esses rappers que falam muito, hoje vou lhe escalar a Shinikov Tô em modo belicoso, hoje vai haver jacina Vou matar todos esses rappers, campada de madrigas E entregar os vossos colhões à Eva Repediva E já agora Repediva, mando-te um abraço cheio de oxitocina Ninguém está aqui pra HDR, rap tá no DNA Minha boca é uma AK e num AK, rap que me mata Invasão no top black, os copines de motherfuckers Enquanto tu te exitas com cu da Jessica Btebu Eu tô de olho na alinefresão Mas não percebo, sou um sábio sexual Meu rap inspira e transpira, erudição Eu sou tipo gotabonga Escrevo pouco, mas sempre que escreve é bomba Então o puto se comporta Fumaste uma weed, eu fumei a Jamaica toda JD, Gomes, Papi Chulo, negro, güey Esses niggas são X, mas sempre bateram, güey Então só fodes teus views no YouTube, teu fan club, man Só fodes teus faces no Facebook, man Tu e a tua crew, man Pra mim são todos cru e são novos papo crew, man Porque eu não sou chinooka, man, fucka Puto, tu és louco e a purgosa danganza Eu sou um louco ou a canza, man Desde numa guitarra e ai eu toco da alma Sou fã do pepe, música e eu noto e Barack Obama Lança muitas músicas num ano? Eu reconheço, é um trabalho árduo Mas atendendo a repetição, a repetição exaustiva da vossa narrativa Eu cheguei a conclusão que vocês lançam uma música todo ano Então mano, vocês não te apanham muito Não se o povo é que é puro E se pensas que o teu sucesso Tens melhor de cotovelo Tu estás enganado, puto Isso não tem como acontecer No meu sangue tem mais distrusso Ai, e já agora mano Usa camisinha Sempre que transares Porque tu és muito feio para te multiplicares E é melhor te limitares Se não os meus militares, man Vão te fuzilar Se no rosto do damo da divari Tu 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 Oh, 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 oh Mother dollars This nigga's a shit, motherfucker Nigga this shit, motherfucker E eu pensei que o Projeto X, man Fosse trazer-te um rap discrepante Desse rap degradante Onde o rapper mais relevante, man É o perdulário Mas eu tava equivocado Nova escola, Projeto X, man É tudo a mesma porra Filhos da mesma esporra Conteio do cliché Se não fosse o Big Nail Eu nem teria um cachê Vosso projeto é uma fraude tipo o peito da G, yeah Por favor Danilo, diz-me só que horas são Não, não precisa responder porque eu já sei man É hora da revolução Tiraram a Sik da Zap Brutalizaram Luat Isoneraram Isaac E tudo porque o Eminem tem medo da verdade Rest in peace Ravino Rest in peace Ravino Fuck you pro Inak Você não tem seringa Você não tem comida Vives na depensa Mas os filhos deles estão de feiras em Ibiza E lá vem o piraca, canta a desigualdade E você ainda aplaude Nosso povo é mesmo burro Estarão tipo pai grande Estarão tipo pai grande Nem um fã da Macman Teve colhões pra dizer que eu não vou back Então o puto que eu sou escuta não é pessoal Mas a mais fácil é tu falar Esquece o novo Reptile Vosso Rap é só falácia Vimas sem substância Por isso eu quero distância Com jeito e da boa sua espécie Pois o Rap é só facina Essas garinas iletradas Alienadas Yeah Subalternas a fame Eu sou de outro nível Retórico, atômico A única fragrância nesse Rap e catingoso E mentalmente falando Eu estou a milhas de ti Porque eu já estou Onde o teu que é Bifas do Skobis E a tampa de na UTI Livro da noite e dia Da vendem as que eu dou Vui Nada de risco Mas nada de risco J'ai rote com banho Mão fracas Bang motherfuckers Mayanga no mapa Lua Eu estou a milhas de ti Diz Com E Pastra Tal Fil Obrigado.